Beleza? Show de bola, hein? Boa tarde, meus queridos alunos. Olha aí, a galera conectada, nossos alunos da primeira série, turno tárgica na educação. Galera, iniciamos ontem o segundo semestre, primeiro de agosto, estamos nesse ritmo aí até dezembro, olha aí, já já a gente finaliza o ano e vai curtir as férias novamente, acabamos de chegar de férias, mas já estamos pensando nas férias de novo, né? Sejam todos muito bem-vindos, olha aí ali através da do, olha aí, o Gabrielzinho já mandou um alô, boa tarde, Gabriel André, seja bem-vindo, todo mundo que tá conectado aí através não só do IPTV, olha a quantidade de municípios, Alvorada do Gurgueia, Bom Jesus, Campo Maior, Caná Vieira, Caridade do Piauí, Cocal dos Alves, Colônia do Gurgueia, Domingos Mourão, Eliseu Martins, Elésbão Veloso, Floriano, Jatobá do Piauí, meu pai, olha a quantidade de polos, que coisa boa, Jardim do Mulato, Nazaré do Piauí, Riacho Frio, Paulistana, São Pedro do Piauí, Uruçuí, menino, olha a quantidade de polos conectados pelo IPTV, fico muito feliz, fico muito feliz mesmo, que coisa boa, legal, quanto mais alunos, mais participação, mais interação, mais a gente vai ter uma aula bem movimentada, isso é bom, fico feliz. Galerinha, vamos começar a nossa aula de hoje, meus alunos da primeira série do Ensino Médio, canal Educação, turno tarde, muito bem, boa tarde, Gabriel. Galerinha, o tema da aula de hoje, a nossa primeira semana de agosto, o foco é uma revisão bem legal de um tema importante, marcante do primeiro semestre, e eu escolhi para vocês a região Nordeste, eu vou fazer uma revisão legal de formação territorial do Brasil, vou fazer uma revisão legal de região Nordeste, aí depois eu trouxe para vocês aí 10 questões, tá bom? São dois horários, a gente começou agora às 16h20 e vamos até às 18h20, são duas horas de aula, mas naquele ritmo, conversa legal, bate-papo, uma interação e o tempo vai andando e passa rapidinho, tá bom? Muito bem, então galera, está aí na tela, você que é um aluno organizado, focado, disciplinado, você que está assistindo aula, olha a quantidade de cidades, mais de 20 cidades conectadas, você vai lá no seu material, na sua disciplina de geografia, coloca a data, dia 2 de agosto de 2022 e coloca o tema da aula, região Nordeste, organização social, econômica e cultural, coloca aí o conteúdo da aula, lá no seu caderninho, geografia, bonitinho, organizado, disciplinado, só tende a ter muito sucesso. Vamos à luta? Vamos à luta, né filhos? Vamos à luta. Galera, nós vamos falar da região Nordeste, ok? Mas antes, nós vamos ter que lembrar das divisões político-administrativas do nosso país. E aí, primeiro, nós vamos ver a visão geral do nosso território hoje, está aí o mapa do nosso lindo país, dos nossos vizinhos da América do Sul e como o foco é região Nordeste, nós vamos dar logo um passeio ali na região Nordeste, observando o cenário da região Nordeste, para entender a região que nós vamos estudar hoje, tá legal? Vou dar uma ampliada logo aqui para a gente ter uma visão melhor. Muito bem, olha aí, bem amplo, bem grande na tela aí, ó. Turma, aí nós temos a região Nordeste, bem ampla. Estados, quem são os estados da região Nordeste que nós temos aí? Nós vamos ter o estado Maranhão, nosso vizinho estado Maranhão, o Pará ao lado do estado Maranhão, terra do meu amigo Gabriel, o estado do meu amigo Gabriel, aí vamos ter Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E essa região hoje que sofre muito com a questão do clima semiárido, Gabriel. Nós vamos já mostrar as imagens desse clima semiárido. É uma região importante lembrar que foi a primeira região que deu-se início à colonização do nosso país, região de Porto Seguro, na Bahia, onde se atrelou pela primeira vez, não é isso? Atracou o primeiro navio naquele processo inicial de colonização. Muito bem. E aí, galera, é uma região que nós vamos estudar sem pressa. Dados interessantes. Nós temos aí, infelizmente, um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil estão, infelizmente, aí no Nordeste, no nosso Nordeste brasileiro. Principalmente na região do Sertão, região do Polígono das Secas. Vai englobar parte do Piauí, grande parte do Ceará, grande parte do Ceará. Vai englobar parte do Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, parte do estado do Pernambuco, uma pequena parte do estado de Alagoas, também uma pequena parte do estado de Sergipe e uma grande parte da Bahia. Entendeu? É uma região que sofre muito com a escassez de água, clima semiárido, chuvas irregulares. Ok? Muito bem. Meu diretor de imagem, dá só um ESC aí no teu teclado que a imagem volta ao normal. Só um ESCzinho. Muito bem, garotinho. Show de bola. Aí, uma visão geral que eu falei para vocês que, a partir de agora, nós vamos mostrar que esse Nordeste, que vocês viram agora há pouco, ele hoje tem essa estrutura aí. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Mas nem sempre tivemos essa divisão. Legal? Bora conhecer? Bora conhecer. Galera, a partir de agora, eu vou mostrar a divisão regional brasileira. Esse slide, esse slide, ele é importante. É o único slide que vocês vão precisar anotar agora. É o único. Os outros, somente imagens. Somente imagens. Você coloca no seu caderninho aí, ó. Divisão Regional Brasileira. Coloca aí no seu lindo caderninho. Show de bola? Beleza. E aí, nós vamos ver agora, seis divisões regionais, galera. Seis. Uma em 1913, que é a primeira que nós vamos ver agora, ó. Divisão Regional Brasileira de 1913. São muitas. Depois, galerinha, nós vamos dar um salto. Vamos para a segunda divisão em 1940. Depois, outra Divisão Regional em 1945. Muita calma nessa hora. Depois, 1950, 1970 e 1990. Olha aí. Nós vamos fazer esse passeio todinho. Todinho. Mas vamos começar pela divisão de 913, que foi a primeira, hein? Foi a primeira. Olha, olha um dado curioso. Interessante também, né? Interessante. Por que que esse dado é interessante? Vamos lá. 1913, galera. Olha a região Nordeste Brasileira. Eu vou dar um ampliado e depois eu volto para que vocês anotem. Vamos para a região Nordeste Brasileira. Galera, olha como era o Nordeste Brasileiro. Olha. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, faziam parte de uma região chamada de quê? Hã? Norte Oriental, Gabrielzinho. Norte Oriental, galera. Era. Professor, quer dizer que no passado aqui o nome não era Nordeste, não? Não. Na primeira divisão regional, foi de 1913. 13. Nós tínhamos Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, sendo denominado de Norte Oriental. Interessante, não é? E o estado de Sergipe e da Bahia faziam parte de uma região chamada de Oriental. Daqui a pouco eu chego no Mato Piba, viu, Gabriel? Daqui a pouco. Maptoba, Mato Piba, né? Só muda a posição das siglas. Professor, então, quer dizer que na primeira divisão regional não tinha Nordeste o nome, não. Não tinha, galera. Não tinha região Nordeste, não. Está vendo aí as curiosidades? Na primeira divisão regional, nós não tínhamos o nome Nordeste. Não tínhamos. A região onde o Gabriel mora, que é o estado do Pará, que hoje é chamada de região Norte, por exemplo, era chamada de região Setentrional, Gabriel. Interessante, não é? Era chamada de região Setentrional, não era chamada de região Norte. Curiosidades, curiosidades. Está bom? Um ESCzinho, por favor, meu querido. Muito bem. E aí, galera, está aí, ó. O território do brasileiro já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1913. E depois dela, outras propostas, nós vamos ver daqui a pouco, foram surgindo, tentando adaptar a divisão regional, as características culturais, olha aí, informações importantes, informações importantíssimas. As propostas, olha aí, foram surgindo, tentando adaptar a divisão regional, as características, palavra forte, econômicas, culturais, físicas, sociais, de cada um dos estados, de cada região. Se você encontrar uma questão em um vestibular, quais foram os critérios adotados para que tivesse tantas divisões regionais no Nordeste, como outras regiões brasileiras. Aí você não pode esquecer, filho, critérios econômicos, culturais, físicos, elevo, vegetação, tipo de solos, sociais de cada um dos estados, está bom? Não pode esquecer isso aí. Os principais motivos que levaram essas diferentes divisões foi essa questão dos critérios econômicos, culturais, físicos e sociais. Show de bola? Gabriel não era nem nascido, é verdade, Gabrielzinho. Faz um tempinho, hein? Faz um tempinho, Gabriel, faz um tempinho. Está aí, interessante, curiosidade. Primeira divisão está na tela, 1903. Meus queridos alunos que estão conectados pelo IPTV, vocês vão colocar no caderninho divisão regional brasileira. Aí você vai colocar apenas o que eu destaquei de amarelo. Propostas surgiram tentando adaptar a divisão regional a características econômicas, culturais, físicas e sociais. Vou novamente reprisar esse ponto que é importantíssimo. Características econômicas. Todas que nós vamos ver, as divisões, tem por trás mudanças econômicas, culturais, físicas e o que, galera? E sociais. Show? E aí são os critérios utilizados. Beleza? Galerinha, tempinho para que vocês anotem rapidinho. Dois minutinhos, está valendo. Vamos lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A partir daí nós vamos só ver imagens, não precisa anotar mais nada não, é só para mostrar essa diferenciação, tá bom? Agora lembrar que os critérios utilizados foram critérios econômicos, culturais, físicos e sociais. Vamos para cima, Gabriel. Vamos para cima, filho. Galerinha, olha a divisão regional de 1913 novamente, só que mais ampla, e aqui do lado o mapa do nosso estado do Piauí. Quem é piauiense aí conhece muito bem o formato do nosso estado. Mas esse formato que eu vou mostrar para vocês aqui é diferente do formato que nós temos atual, não é não? Então, observa aí, olha. Aqui era um formato de 1913 de como seriam os limites do estado do Piauí. Olha como está diferente do cenário que nós conhecemos hoje. Aí você deve estar imaginando. Professor, e por que que mudou? Isso é interessante, é uma pergunta curiosa. Por que que mudou? Galera, o nosso estado do Piauí, como muitos estados brasileiros, usam limites naturais para separar o estado de outros estados. Vamos dar um exemplo aqui. Piauí e Ceará, o limite natural que separa grande parte do Piauí com Ceará, é a região da Serra da Ibiapaba. Muito visível isso aí. Outro ponto interessante. O que separa o estado do Piauí do estado do Maranhão, que é o nosso maior limite territorial, é o rio Parnaíba. Se você está no estado do Piauí e pulou o rio Parnaíba, você está no estado do Maranhão. Se você está no estado do Maranhão e pulou o rio Parnaíba, está no estado do Piauí. Nós não temos cercas, placas, muros, não. Daqui para lá é o Maranhão. Não tem uma cerca, nenhuma placa avisando não, galera. Divisa com o estado do Ceará, é formação de cadeias de montanhas que separam o Piauí do Ceará. Divisão do nosso estado do Piauí com o estado do Pernambuco. Araripe, chapada do Araripe. Novamente é relevo separando o Piauí do estado do Pernambuco. Entre o Piauí e o estado da Bahia, Serra dos Irmãos. Sacou? É outro elemento natural. Não é igual, por exemplo, meu amigo Gabriel, o caso dos estados de Escoméxico. E lá eles usam o Rio Grande e outra parte fizeram um muro. Fizeram com uma cerca mesmo. É diferente. Sacou? E no sul do estado, com o estado do Tocantins, o que separa é a região da Chapada das Mangabeiras. Por isso que esse formato aí, com o passar do tempo, acaba sendo alterado. Porque essas formações rochosas, elas têm curvas, têm desníveis. Mas mudou muito. Mudou muito. Vamos embora, meu filho? 1940. Não precisa notar nada. É só para ficar observando a partir de agora, viu? Qual foi a primeira mesmo, hein? 1913. Qual é a segunda agora? 1900 e... A segunda é 1940. Vamos aqui para o Nordeste. Delinear o Nordeste. Tananã, 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 tananã. O Nordeste, nesse período, tinha três regiões diferentes. Agora eu vou ampliar para vocês. Olha aí, que dado curioso. Olha aí, que dado curioso. Gabriel, presta atenção, Gabriel. Presta atenção, Gabriel. Olha que o Pará, na divisão de 1940, já surge o nome Norte. Norte, região Norte. E o Maranhão também está de verde, turma. Olha aí, galera. O Maranhão está de verde, o Piauí está de verde. O professor quer dizer que, em 1940, o Piauí era da região Norte? Era. O Piauí era da região Norte. O Maranhão era da região Norte. Professor, o Piauí não era Nordeste? Não era Nordeste. Irmão, que loucura. Aí, tem um detalhe interessante. Já surge o nome Nordeste. Olha aí. Mais o Nordeste, em 1940. Olha aí, quem estava no Nordeste, turminha? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O Estado de Sergipe, olha aí. E o Estado da Bahia, eram chamados de Região Este. Professor, se eu precisar gravar isso aí, tudo, professor, para uma prova eu não vou gravar, não. Nem precisa, galera. Nem precisa. O foco é mostrar para vocês que houveram várias divisões. Essa é de 1940. Meu diretor de imagem, por favor, dá um ESC aí, por favor. Pronto. 1940. Já se foram duas. Olha o Piauí em 1940. Quem conhece Terezina, quem conhece Terezina, conhece muito bem esse local aqui. É a Estação Ferroviária, ali na Avenida Frei Serafim, rapaz. Freire Serafim com a Avenida Miguel Rosa. Passei hoje na porta dela. Estação Ferroviária. Ali no centro da cidade de Terezina. Já era um prédio que existia em 1940. Próxima divisão, criancinhas. 1945. Vamos recapitular. Professor, vou ter que gravar essas datas. Não, filhinhos. Segunda, 1940. Teve um salto até grande, não foi? E aí depois nós estamos na terceira. 1945. Olha aí, já tem outro salto, hein? Já tem outro salto. Vamos demarcar a região Nordeste, filho. Beleza. Bora ampliar, filhinho. Professor Nordeste, de novo está dividido. De novo. Só que a gente já não faz mais parte da região Norte. Mas aparece um diferencial aí, galera. O Nordeste, aparece o termo Nordeste de novo. Só que o Nordeste é dividido em Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental. Eu, piauiense e os maranhenses que faziam parte da região Norte, não estão mais na região Norte. Voltando para o Nordeste. É um negócio de vai, vem, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Vira Norte, vira Nordeste. Ninguém precisa gravar essas divisões. É só observar esse cenário. Não precisa gravar nada disso aí. Aí o Nordeste, era dividido em Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental. E a região ali mais ao sul do Nordeste seria quem? Leste Setentrional. Professor, quando é que chega na divisão de hoje, professor? Calma, filho, você está muito nervoso. Nós vamos chegar na divisão atual. Calma, calma. Meu querido diretor de imagem, Deu um ESC na tela. Muito bem, garotinho. Já foram três. Vamos dar uma olhada em Teresina. Como era em 1945, bora? Os nossos alunos piauienses, que já vieram à nossa linda capital. Gabriel não conhece Teresina, não, não, Gabriel? Tem que vir visitar o Piauí, Gabriel. Aí nós temos a Avenida Frei Serafinha, a principal avenida de Teresina. Nessa imagem aí, você observa que a rua ainda não era nem asfaltada, era apenas aquele calçamento tradicional. Praticamente todos os momentos tinham uma transformação na divisão política. Muito bem, Gabriel, lembrado. Olha aí, galera, é a Frei Serafinha. Lá o fundo da foto, a igreja é São Benedito. Passei do lado dela hoje também. Buscar o menino na escola. Trânsito lindo. Tudo parado. Ave Maria, loucura. Tem que vir conhecer, Gabriel. Tem que vir conhecer Teresina. Mas quem mora no estado do Piauí já vê a Teresina pelo menos uma vez, talvez tenha dado uma voltinha pela Frei Serafinha. Beleza. Outra divisão, professor. Outra, filhinho. Eita, começando a chegar no que a gente conhece hoje. 913, 940, 1945, opa, 1950. O pessoal, foi um período curto, não foi? De uma para a outra foi. Cinco em cinco anos. Tem que vir passear, Gabriel. Galera, vamos primeiro demarcar o Nordeste de novo. Demarcar aqui o Nordeste. Parará, parará, parará. Parará, 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 parará. Parará, parará, parará. Bora ampliar o Nordeste. Pronto. É, mudou. Mudou, 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 mudou. Ó, e que agora já aparece o nome Nordeste, sem divisão de Nordeste Oriental, Nordeste Setentrional. Já aparece o nome Nordeste mesmo. Aí ficou o Maranhão, o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, na região chamada de Nordeste. Entendeu? O estado de Sergipe e o estado da Bahia tinham outra denominação, chamada de Leste. Leste. Mas ainda não tínhamos o Nordeste todo que nós temos hoje com o nome na íntegra Nordeste. 950. Esquizinho, rapidinho. Tana, pronto. Vamos ver a imagem de 13.950. Olha aí, nossa linda capital, Teresina, muitas diferenças. Em 1950, 1950, tivemos a visita aqui em Teresina do dirigível, do Zé Pelin, o dirigível, que veio da Alemanha, sobrevou várias capitais do Brasil. E Teresina, na década de 50, recebeu aí, é, a visita do Zé Pelin, sobrevou. Essa imagem daquela igreja é a igreja de São Benedito. Ali ao lado do Palácio do Carnac, próximo dos Correios. Aquela mesma igreja que agora há pouco nós vimos no finalzinho da avenida. é a igreja de São Benedito. 1950. Olha as carnaúbas aí, lindas. Ainda estão lá, viu? Ainda estão lá. Eita! Mais uma divisão. Professor, acabe logo essas divisões. Calma, filhinho. Aqui ninguém trabalha com quantidade, ninguém trabalha com qualidade. É um passeio. 1913, 1940, 1945, 1950, opa! 1970. Vamos lá no Nordeste. Aí pode ser uma questão da prova, filho. Quando a atual região Nordeste ganhou a configuração atual. Eita! Não vai perder uma questão dessa. Quando, em qual divisão regional, a região Nordeste brasileira ganhou a configuração atual, filho? Está aí, filho. 1970. De graça, de graça, de graça, uma questão da prova. De graça. 0,800. Interessante, não é? Interessante. A configuração atual que nós temos da região Nordeste, Nordeste, ela iniciou-se em 1970. A região Nordeste, que o meu amigo Gabriel está morando, que ele é do estado de Belém, está no Pará, na capital Belém. O meu amigo Gabriel, ele está em um estado, no estado do Pará, onde tem um pedaço do estado do Goiás, que na próxima divisão, ele ganhou alguém. A região Nordeste ganhou alguém. Ganhou alguém. Nós vamos ver a última divisão agora, que é a de 1990. E a região Norte ganhou um pedacinho do estado do Goiás. Quem é, hein? Quem é, hein, Gabriel? O estado do Pará, onde você está, ganhou um vizinho, que faz parte hoje da região Norte. Quem será, hein? Vamos lá. Esque na tela. Beleza. Eita, que é divisão, professor. Não precisa gravar divisões. Agora, esse momento aqui é importante. Se abrir uma prova, e sim, em que momento, em que divisão, o Nordeste ganhou o cenário que nós temos hoje, divisão regional de 1970. Eu arrudei isso tudo, só para que você não esqueça disso. Foi a divisão de 1970 que deixou o nosso Nordeste com essa configuração inicial que nós temos hoje, a configuração que nós temos atualmente. Vamos para a outra? Vamos lá. Seria o Maranhão, Gabriel? Não, Gabriel. Vou já mostrar quem foi. A nossa linda capital Terezina, em 1970. Aí foi quando eu nasci. Ah, acabou com o véio. Tô véio, parceiro. Alguém tem que ficar velho nesse planeta, né? Aí foi o período que eu nasci. Ah, tô cansado. Tô véio. Véio. Pois tá aí, galera. Uma foto da nossa linda Terezina, em 1970. Faz tempo, hein? Faz tempo. E aí a nossa divisão regional brasileira atual. Adivinha quem foi que a sua região Norte ganhou de vizinho? Hein? Gabriel, o estado Tocantins. O estado Tocantins, que eu vou fazer aqui de azulzinho, ó. Ele era parte, era território do estado de Goiás. Só que quando o estado de Goiás dividiu, ele não ficou na região Centro-Oeste, o estado do Tocantins. Ele passou a fazer parte da região Norte do Brasil. Sacou? E vamos à luta, né? Nordeste não teve mudança. Nordeste não teve mais mudança. Na divisão de 1990. E aí, todas as divisões aqui na tela. 1913, 1940, 1945, 1950, 1970, e 1990. Agora, não podemos esquecer. Período em que constituiu-se esse território que nós temos hoje, sem nenhuma mudança mais, 1970. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Tocantins. Nós podemos ter mudança de novo, galera? Olha aí. Pergunta boa. Galera aí, de Alizeu Martins, Caridade do Piauí, Capitão de Campos, Canavira, Cajazeiras, depois de tanta mudança, será que ainda pode ter mais mudanças nessas regiões brasileiras? Será que pode ter mais mudança aqui no Nordeste? Gabriel disse que pode sim, bem provável. E aí, galera? Claro, turma. Claro, 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 claro. Muito provável que nós tenhamos mais mudanças. O Estado do Piauí, por exemplo, tem um projeto que tramita na Câmara Legislativa aqui, onde o Piauí seria dividido em Estado do Piauí e Estado do Gurgueia. Olha aí. Estado do Maranhão também. Pretendem também dividir o Maranhão e Maranhão. Ao Norte e Maranhão do Sul. Está vendo aí? O Estado do Pará, do meu amigo Gabriel, tem um projeto que roda lá no Estado do Pará, que querem dividir o Estado do Pará em três. Em três, Gabriel. O teu Estado tem um projeto-lei que tramita aí na Câmara, que ele pode ser dividido em três pedaços. Mas, por enquanto, não vamos falar disso aí. Por enquanto, não vamos falar disso aí. Por enquanto, não vamos falar disso aí. Hoje, atualmente, a divisão está aí na tela para vocês. É a divisão atual. E é uma imagem de Teresina, na década de 90, Rio Parnaíba, Barca do Sal, governador Alberto Tavares Silva. Alberto Tavares Silva. É a Barca do Sal. Governador Alberto Tavares Silva. Alberto Tavares Silva. Fica aqui, quem já vê a Teresina, a galera que já vê a Teresina, fica ali em frente ao shopping da cidade. O Centro Teresina ao lado, troca-troca. O famoso troca-troca. Está aí. Passeio legal, hein? Turismo aí, show de bola. Voltamos para a nossa parte teórica da aula de hoje. Para finalizar essa parte teórica sobre a divisão regional do Brasil. Aí nós temos aqui, presta atenção. Então, presta atenção. Primeiro passo, galera, coloque no seu lindo caderninho. Coloque aí. Complexos. Vou demarcar bem legal aqui para vocês. Complexos geoeconômicos do Brasil. Coloque no seu caderno aí. Certinho? Cuidado, eu não estou falando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola? Beleza, Gabriel. Voltou pleno. 100% áudio. Muito bem. Muito bem. Show, 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 show. Vamos para cima. Galera, voltou. Show de bola, Gabrielzinho. Galera, eu não estou falando de divisão política agora. Estou falando de divisão geoeconômica do Brasil. Cuidado. Uma coisa, sua divisão política, nós vimos passo a passo. A divisão geoeconômica, a proposta de divisão regional brasileira. Pelas características geoeconômicas, nós só vamos ter três regiões no Brasil. Geoeconômica. Não estou falando de política, filhinho. Geoeconômica, nós vamos ter três. Quem seriam as três? Região geoeconômica da Amazônia, que é a número um. A dois, região geoeconômica centro-sul, a mais rica. Oi. E a de número três, região geoeconômica do Nordeste. Entendeu a jogada? Aí tem um dado curioso. Se você for um aluno a tempo, observa bem que o estado do Maranhão. Olha aí, ó. O estado do Maranhão está dividido. O estado do Maranhão aqui, turma, ó. O estado do Maranhão tem esse formato que eu fiz de vermelho. Mas nessa divisão aí, o estado do Maranhão está dividido. Tem parte do Maranhão aonde? Na região geoeconômica do Nordeste e parte do Maranhão na região geoeconômica da Amazônia. Show de bola? Por isso, detalhe, não coincide com a divisão política. Beleza? O que é que vocês vão colocar no caderninho? O ano dessa divisão, 1967. O grande geógrafo, né? Isso que titulou, que organizou essa divisão. Pedro Pinchas. Que propôs essa divisão regional do Brasil. Em três grandes regiões. Quem seriam elas? Quem seriam elas? Região geoeconômica da Amazônia, região geoeconômica do Centro-Sul, região geoeconômica do Nordeste. Beleza? Ah, outro detalhe importante que você não pode esquecer, filhinho. Quais foram os aspectos que ele utilizou? Não podemos esquecer. Aspectos econômicos, a formação histórica e regional. Beleza? Anota pra mim. Tempinho na tela, vou pegar ali um copinho com água. É o tempo que vocês anotam aí. Três minutinhos, vamos lá. Tchau. 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 Unta pra mim. Vamos à luta, sem pressa, sem pressa. Tá tudo bonitinho aí? Tudo organizadinho no seu caderninho? Beleza. Aí sim, filho Agora nós vamos começar a falar da região Nordeste Passeio louco Louco Divisões regionais desde 1913 Até os dias de hoje Agora nós vamos entrar na região Nordeste Eita, que imagem bonita, professor É, galera Região Nordeste hoje Dentre as atividades as mais importantes estão aí Tem algumas que não estão aí, mas eu vou colocar, viu Aí sim, agora você coloca no caderninho Região Nordeste Eita, linda Região Nordeste Sacou, 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 sacou Atividades importantes Turismo Todo mundo sabe disso Muito forte Indústria Agronegócio nas últimas décadas Muito forte também, crescendo muito Extração de petróleo Desde um período Do início da extração de petróleo no Brasil A Bahia sempre teve uma representatividade Cana de açúcar Ainda vou colocar mais gente aqui, viu galera Mais exemplos Cacau Salmarinho É Salmarinho Cera de carnaúba É Professor, mas esse Nordeste é rico, hein É verdade É uma região rica Falta um pouco mais de interesse Administrativo Para manter essas riquezas aí Dar mais Respaldo à região Olha a quantidade de coisas interessantes Turismo Indústria Agronegócio Petróleo Cana de açúcar Cacau Salmarinho Cera Professor, não tem criação de gado, não? Tem Mas é um gado criado mais solto Que é o gado Com a chamada Pecuária Extensiva Que é o gado criado solto Gado com a pecuária extensiva E aí, galera Vem um termo novo Que talvez vocês conheçam Fruticultura, meu filho Aonde é, galera, essa fruticultura no Nordeste? Nordeste, fruticultura, professor É, filhinho Fruticultura Onde é que fica essa fruticultura no Nordeste? Desafio está lançado aí Gabrielzinho disse que na antiga casa dele tinha cacau Está vendo aí, Gabriel? Gabriel sabia beneficiar o cacau para fazer o chocolate? Gabriel, se você tinha na sua antiga casa cacau Compensava beneficiar Para quê? Para fazer o chocolate Beneficiava Sabia, Gabriel? Sabe fazer chocolate, filha Eita, Gabriel Olha aí Que coisa linda Gabriel, na antiga casa dele Tinha Plantas de cacau Ele sabia beneficiar o cacau Rapaz, massa demais, Gabriel Eita, já imaginou Ao invés de comprar o chocolate Fazer o próprio chocolate em casa Show de bola Gabriel, a sua antiga casa Era dentro de Belém? Ou era em uma região mais afastada de Belém? Ou é comum Você ter pé de cacau nas casas de Belém? Um dado curioso, né? Porque aqui nas nossas casas Comum a gente tem um pé de manga Rapaz, olha aí Era dentro da casa dele mesmo Lá em Belém Legal Legal Aqui em Terezinha nós não temos Nós não temos esse Essa característica climática Que favoreça Esse solo Favoreça Ao plantio do cacau Olha aí, rapaz Belenzão aí, ó Belenzão do Pará É normal ter esses pés de fruta Nas casas Cacau Aprender e beneficiar Fazer o próprio chocolate Eita, ó Fiquei com inveja Aquela inveja branca, né? Aquela invejazinha Interessantíssimo, Gabriel Interessantíssimo Interessantíssimo Então tá aí, galera Características gerais Da região norte do Brasil Norte não Nordeste Eu tô falando tanto da região Do Pará Que eu tô falando já da região norte Da região nordeste Tá aí, ó Turismo Indústria Agronegócio Petróleo Cana-de-açúcar Cacau Sal marinho Cira de carnaúba Gado com a pecuária extensiva E a fruticultura No Vale do São Francisco Galera Essa fruticultura aqui É no Rio No Vale do Rio São Francisco Show de bola Belezinha 100% Tempo na tela Pra galera notar 3 minutinhos Quando voltar A gente finaliza A primeira aula Vai pro intervalo E vamos partir Pra segunda aula Vamos lá Tchau 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 Beleza Show de bola Galerinha Vamos fazer uma revisão legal A gente finaliza o primeiro horário E nosso pequeno intervalozinho Pra repor as energias E a gente volta E vai até As 18h20 Vamos lá Região nordeste Região rica A partir de agora Quando a gente voltar Desse intervalozinho É que nós vamos entrar Na região nordeste E eu vou ser bem sincero Nós vamos falar muito 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 de turismo Região muito forte Uma atividade muito forte Dentro dessas daí É o turismo Nós vamos falar muito também Da importância do agronegócio Nos últimos anos Nós vamos falar muito também Do que foi causado Pela cana de açúcar Grandes áreas Foram desmatadas E eram áreas de Mata Atlântica Tem que ser dito E vamos falar muito Sobre a fruticultura No Vale do São Francisco Que ninguém imaginava Que em pleno sertão A água do Rio São Francisco Uma reformulação Do solo Uma Uma correção do solo Poderia trazer Para o sertão nordestino A produção de uva Uva Manga Coco Diversos produtos Diversos produtos É a riqueza natural É a prova Que nós estamos Numa região Região nordeste Que deveria ter Um poder econômico maior Que está faltando O investimento correto No momento certo Na região certa Tá bom? Então está aí Turismo Petróleo Agronegócio Indústria Cana Cacau Sal Cera Fruticultura E gado Não vamos falar De todos Esse daí Vamos rolar O nosso pequeno Intervalozinho E a gente volta Já já Para o nosso Segundo horário Para falar De outros temas Ligados à região nordeste Vamos lá Roda a vinheta Roda a vinheta